Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para todos.com Beleza? Tudo bem com vocês pessoal? É o seguinte, vamos falar hoje sobre fusível, falando sobre fusíveis E aqui eu vou citar algumas características Esse vídeo poderia ter vindo antes do vídeo até que a gente protegeu aquela régua eletrônica Aquela extensão, tipo essa aqui que vocês lembram dela Para quem está chegando agora tem vídeo sobre como proteger com fusível Essa extensão aqui pessoal, que ela é básica Então eu vou deixar no card aí em cima para quem está chegando agora E para quem tem interesse de ver o vídeo que eu falei sobre fusíveis Então esse vídeo poderia ter vindo primeiro Mas antes tarde do que nunca Então vamos falar sobre fusível Olha aí, aqui temos um fusível Está aí, diretora Pesca Está aí, vamos falar basicamente Vamos trabalhar com esse fusível de vidro Que é o tipo mais comum que tem E sendo um fusível Ah Rodrigo, mas o fusível do meu carro ele é diferente Ele é colorido e tal É verdade, mas basicamente é um fusível E tem o mesmo tipo de comportamento Então não vai fugir nada disso Por bem, então o que a gente vai falar aqui primeiro Eu vou criar alguns tópicos e a gente vai discorrendo Eu vou aqui falar sobre Caneta Número 1 Primeiro Qual Desculpa a letra A função De um fusível Fusível Qual é a função pessoal? A nossa resposta É simples e direta A função de um fusível é Proteger 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 O Circuito Eletrônico Proteger Basicamente isso, sim Proteger O Equipamento Por quê? Porque tem aparelho que não tem basicamente uma placa de circuito eletrônico ali Tem equipamentos elétricos que também possuem fusível Proteger o circuito eletrônico Proteger o equipamento Função principal Proteção Geral Do Aparelho Pronto pessoal, a gente fecha aqui Qual a função do fusível? Função Fusível Proteção Basicamente isso Esse aqui é um dos meios mais convencionais de proteger um circuito eletrônico Por quê? Por que ele protege? Porque ele se torna Esse mini componente aqui Ou seja, o tamanho que tem Ele se torna O elo fraco da corrente Ou seja Quando tu puxa uma corrente Que os elos estão lá E um é mais fraco Ela vai se quebrar naquele E o fusível tem a mesma função Ele é ligado em série no circuito De forma que Quando o circuito eletrônico Ou elétrico Ou equipamento Consumir uma corrente Acima da especificada No fusível Esse circuito Vai abrir Ou melhor Esse fusível Vai queimar A gente diz queimar Mas na verdade O fiozinho que tem aqui dentro Tá? Que é bem fininho Esse vocês não vão conseguir ver Mas ele vai Vai abrir Automaticamente Um circuito aberto Não há mais condução De corrente elétrica E aí para-se o circuito Então ele serve Ele tem a função De proteger Nosso circuito eletrônico Nosso equipamento Nosso aparelho Contra uma sobrecorrente Por exemplo Quando o aparelho Entra em curto circuito Nesse momento Há uma alta Há um alto consumo De corrente elétrica Um alto fluxo O fusível então atua Ele abre E assim para tudo Para não correr risco Até de um incêndio Basicamente é isso Pessoal agora vamos para Uma segunda Característica Dos fusíveis De um fusível Tá? Que é um detalhe Na verdade Em qual posição Instalamos O fusível No circuito No aparelho No equipamento Basicamente Basicamente tudo No mesmo circuito Tá pessoal Em qual posição Aonde Onde na verdade A gente coloca Esse componente eletrônico Que pode ser Esse pode ser De outro formato Fusível Tem vários formatos Mas a gente está falando Basicamente desse Apesar dessa explicação Aqui valer para Qualquer tipo de fusível Em qual posição Instalamos o fusível No circuito Pessoal A resposta é simples Bem simples A resposta é Qualquer Posição Rodrigo Pera aí Não estou entendendo Como assim Qualquer posição Realmente Não importa a posição Pode ser Tá? Tanto Em Um Fio Como no outro Por que eu estou escrevendo assim? Porque pode ser Em um fio Tipo Pode ser no positivo Como no outro No negativo Rodrigo Então não tem problema Eu instalar O fusível Só no mais Ou então Só no menos Ou então Em aparelho de corrente alternada Que uma hora é mais Outra menos Botar em qualquer Qualquer um dos fios Aqueles fios Que são assim paralelo Botar o fusível Aqui Ou botar aqui Não tem problema Pessoal Sabe por que? Eu vou dizer o por que Porque Seja Vamos dizer aqui Vamos dizer aqui É a fonte Da nossa Fonte de energia Fonte Energia Tá? E aí a gente tem aqui Vamos lá O mais E o menos Ok? A gente vem Com Nosso fio Isso aqui é um esquemático De Simbólico Tá? O que é isso aqui? Aqui é a nossa carga Que é o circuito Que está sendo alimentado Ok? Ah Rodrigo Eu estou desenhando Para ficar fácil de visualizar Eu posso colocar o fusível Aqui Tá? No terminal positivo Fusível Ou aqui Fusível Sim pessoal Você pode colocar ele aqui Ou aqui Tanto faz Rodrigo? Exatamente Então a gente diz Que seria Baseado lá Inclusive pessoal Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês Eu aprendi com o nosso querido Estimado professor Newton Braga Eu vou escrever o nome dele aqui Porque para mim ele é referência No Brasil e no mundo Newton C. Braga Esse cara É top Quando eu iniciei lá na eletrônica Lá atrás Eu aprendi com ele Então tudo isso aqui Também tem claro Todo um Rescaldo aí Do professor Newton Braga Que eu tiro o chapéu para ele E vai ser para mim Até a minha morte é referência Então não tem problema Estar o fusível Tanto na entrada Ou na saída Seja então aqui Cadê? Antes Né? Ou Depois Né? Por quê? Porque a tensão Vamos dizer O sentido mais fácil de entender A tensão E a corrente entra por aqui Ela alimenta a carga Né? E ela retorna Então não tem problema Da gente instalar o fusível Na ida Ou na volta Vamos dizer assim Por quê? Porque ele vai atuar Da mesma maneira Se a carga Começar a entrar em curto E começar a consumir muito Ela vai puxar uma alta corrente E se o fusível estiver aqui Rodrigo Ela vai consumir muito E essa energia tem que retornar E automaticamente ele vai abrir Então tanto aqui Então tanto aqui Quanto aqui Ele vai atuar da mesma forma Vamos para a terceira característica do fusível Como eu falei pessoal O segundo já foi falado Qual posição instalamos Agora a gente vai falar sobre o terceiro Tá? Virei a página E nesse terceiro item aqui A gente vai falar o seguinte Como saber o valor nominal de um fusível E esse valor nominal aqui Eu quero falar Qual é Qual a tensão máxima de trabalho Do fusível Óbvio que estamos falando de fusível De trabalho E também Qual a corrente elétrica máxima de trabalho É isso aí Então como saber o valor nominal Basicamente a resposta se vem assim Primeiro de tudo A primeira dica Ao comprar Ao comprar O componente Solicitar Exatamente O fusível Com Os valores Desejados Essa é a primeira Certeza De que vai comprar O componente Correto Quando a gente vai lá e pede Esse carinha Primeira coisa é Olha vendedor Eu quero um fusível De Exemplo aqui Exemplo Pra ficar claro Quero um fusível De Um ampere Por Ah eu vou instalar Na minha rede De 220 volts Então No mínimo 250 volts Ah eu quero só ligar Uma coisa simples Então Meio Ampere Por 250 volts E por que 250 Mas Rodrigo Eu quero Para a minha rede De 110 volts 127 Tá E eu preciso De 250 Não não Você pode Botar até um De 130 volts Mas não é um valor Muito comercial E comum Então Comercial E comum Então pode Comprar O de 250 volts O que você precisa Ter sempre A tensão Tá aqui Na corrente Que você tem Tá Eu vou falar Isso mais Para frente Mas agora Basicamente O que manda No fusível É a corrente Aqui é um zero É a corrente Lembre disso O que manda No fusível É a corrente É claro Que se você Vai utilizar Numa rede De 220 volts Você não vai pedir Um fusível Para 130 Claro Também vai ser Difícil Você encontrar Mas O que manda É a corrente Porque É a partir Dessa corrente Que ele vai O fusível Vai Com aquele fiozinho Que ele tem dentro Ele vai abrir Ou não Tá Ah Rodrigo Qual a segunda Coisa Então ao comprar O componente Ele está exatamente Fusível Com os valores Desejados Ao vendedor Né E o segundo É Ler No corpo Do fusível Quando é possível Né pessoal O valor De Corrente E tensão Que o mesmo Que o mesmo Trabalha Pronto Fechei Então se você Achou o componente Lá na tua sucata Ou num aparelho Você não tem como Perguntar ao vendedor Isso é óbvio Então você vai ter que ler No corpo dele Mas eu digo Cada vez mais Fabricantes Produzem componentes Onde fica muito difícil Identificá-lo Nesse aqui Por exemplo Não tem nem A corrente de trabalho Pelo que eu acho Eu vou fazer aqui Vou pegar O microscópio E vamos ver No microscópio Vocês observem De longe Eu estou com o microscópio Aqui E o que eu vou fazer É Normalmente Ah Rodrigo falou Escrito no corpo Sim Primeiro de tudo Vamos ver que Deveria estar escrito Aqui Ou aqui Tá Mas Nesse aqui Eu acho que não está Olha lá no microscópio No corpo Bem aqui Não tem nada E no outro lado Como a diretora pede Aqui Também não tem Não tem nada O que a gente encontra Nesse aqui É aqui em cima Dele A tensão de trabalho Máxima Que ele usa 250 volts Tá Ó 250 Assim como nesse outro lado Também tem escrito 250 Ok Mas Não No vidro Nunca vem escrito Agora o que você consegue ver A gente não é Adivinha Mas olha O filamento do meio Tá ali ó O que determina O quanto ele vai suportar De corrente É a grossura Daquele fiozinho Que vocês estão vendo Bem aqui ó Ó É claro que não dá pra deduzir Só olhando Mas a gente consegue perceber Que é bem fininho Esse fusível infelizmente peca Porque a gente não sabe A corrente dele Eu só sei dele Qual é Porque quando eu comprei Eu pedi Que foi justamente Um de meio ampere Por 250 volts Então A gente viu Que é de 250 volts Pelo menos Ah Mas tem outros Tem outros que são Um pouco melhor Ou menos pior Tá Como Aqui Esse aqui ó Já tem alguma coisa No corpo dele Ó Vamos ver Se é desse lado aqui Não é desse lado Tá E esse também ó Não tem nada escrito Aqui em cima Ele tem só uma bolinha Um Ele é côncavo E desse outro lado aqui Também ó Mas agora no corpo Aqui numa ponta Ele já dá uma melhorada Olha lá Olha lá Então ó Olha o que ele diz Olha nesse Um F Difusível Não sei se vocês conseguem perceber Um F Difusível 0.25A Dá pra ver diretora? 0.25A E seguindo ó Cadê? 200 Ó 0.25A 250V Rodrigo Mas tá gravado tão mal Isso É verdade É verdade Isso é uma pecado Pros fabricantes Mas esse fusível Também é De 250V Suporta até 250V E 0,25A Ou seja Esse então Pra gente melhorar aqui Esse aqui No caso É de 250mA Que isso é igual a 0,25A Por 250V Ok? É o caso desse cara aqui Tá? Bom Então Basicamente é isso Você lê No corpo do fusível Ou tenha certeza Do que você tá pedindo Pra comprar Com o vendedor E como instalar um fusível? Ah Rodrigo Eu já sei Porque quando você fez Aí nesse card Que eu vi Instalando nessa extensão Pra que ela se tornasse Protegida No mínimo Por um fusível Eu vi como você fez Mas beleza Tem gente que não viu E existem mais De uma forma De instalar Né? Um fusível Então como instalar? Vamos pra nossa Quarta questão aqui Número 4 Quarta Como Instalar Um fusível Também Outra pergunta É Não onde instalar Porque a gente já falou Né? Como instalar um fusível? Vamos manter só essa Pra ficar mais fácil Como? A gente tem algumas Respostas aqui Pessoal Ó Pode ser Soldado Soldado de guerra Tá, 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 tá Não, tá? Diretora na edição Aí bota até uma carinha Rindo Soldado Tá? Diretamente No Condutor Rodrigo Que linguagem é essa? Soldar Esse fusível aqui Diretamente No fio Entendeu? Pega o fio Corta o fio Solda de um lado Solda do outro O fusível fica no meio Esse é o modo mais fácil Mas também pode ser O que é? Pode ser Instalado Com Utilização De suportes Vamos chamar de suportes Como assim Rodrigo? Tem alguma coisa que suporta o fusível? É isso aí Tem sim E pra ficar bem bacana aqui Pra gente ver Num exemplo Vejam vocês Vou mostrar alguns pra vocês Olha aqui o que eu tenho em mãos Bem antigo Mas continua Nunca usado Como eu falei Tem o fio E aqui é um suporte A gente abre aqui Coloca Aqui dentro O fusível Cadê? Aqui Bem ali Tá ali o fusível E enrosca de novo E pronto Nós temos o fusível instalado Acabou Poxa legal Esse aqui é o chamado Suporte de fio Ele já vai diretamente No condutor Entende? Por que? Porque você pega o teu fio Corta E emenda esse cara aqui Também tem um outro tipo Também de fio Esse aqui Ó Ele é diferente? É porque ele tem uma travinha Ele não rosca mais Ele tem uma travinha Aonde a gente Só faz soltar Pega o fusível Tá vendo? Que vários funcionam com o mesmo fusível Pessoal Pega Ó Coloca lá Eu não tô vendo É que eu tô tentando ver por aqui Tá Deixa eu ver se eu consigo enxergar Pega, ó E foi Tá lá O fusível tá lá dentro Ok? Então Dois tipos Vocês viram Dois de fio Também tem O que a gente utilizou Justamente Nessa extensão Que ele é Tipo Uma Caixinha Vamos dizer assim Ele é roscado Tá aqui, ó Fuse De fusível A gente vai soldar Um terminal E o outro tá bem aqui Então É aqui que vai Os fios soldados E a gente abre também Ele é de rosca O bacana desse é por quê? Porque ele é feito pra painel Vocês observam isso aqui? Ele vai no painel Lá do aparelho Né? Assim E aí a gente só Tira Ou coloca o fusível Então aqui, ó Coloca o fusível Vou enroscar E tá aí E o fusível agora Tá instalado Isso aqui vai no painel Do aparelho Ok? Então Vários tipos de suporte Como vocês estão observando De fio De painel Vamos dizer assim Tá? E também sem esquecer Por último Mas não menos importante O suporte Que vai diretamente Na placa Na PCI, né? Na placa De circuito impresso Por exemplo Não vai dar aqui Mas pra mostrar Vai lá Na tua protoboard Esse aqui até encaixa Na protoboard mesmo, ó Bota ele Na protoboard, ó Tá aí E aí pega o fusível E, ó De um lado E do outro Olha que legal Suporte de fusível Na placa E isso aqui vai soldado Na PCI Então, ó Tem aqui Os terminais E pronto Fica sempre fácil Reparem no seguinte Pra fechar O fusível O fusível tem que ficar Sempre fácil Pra ser substituído Tem gente que solda Ele na placa Tem gente que solda No fio Mas ele sempre vai ter Uma certa facilidade Pra ser substituído Por quê? Porque o fusível Ele foi feito Pra queimar mesmo Caso algum problema Aconteça Então, o pico de sobrecorrente Ele vai ter que abrir Né Aquela linhazinha De fio Que vocês viram lá No meio Ela vai ter que Quebrar Então, ó Falamos aí Em como instalar Um fusível Tá E existem Esses tantos aí De suporte E até mais Tá bom? Pessoal, aqui Um detalhe Uma característica extra Dos fusíveis Vamos botar aqui Eu não ia falar disso não Mas eu vou mencionar sim Porque eu acho que Como a gente já se prolongou Nessa videoaula Eu acho que é importante Pra quem vai E mexe E trabalha E vê Fusível Então, vou botar aqui assim Extra É o quê, Rodrigo? É muito importante? É, é importante sim Nem sempre utilizado Mas é importante saber Diferença Entre Ação De Fusíveis Rodrigo, como assim? O que que tu quer dizer? Diferença Ação Fusível Você já mostrou a diferença De algum fusível Pra outro, Rodrigo? Sim, já falou que tem de carro Que eu sei que O modelo de carro É aquele modelo assim, ó Fusível de carro Tá Ele é mais ou menos assim Eu vou desenhar meio feinho, ó Mas ele é assim Tá Costuma ter aqui uma aberturinha E desce aqui A perninha Aquele de vidro ali Vocês já viram como ele é, né? Basicamente assim Beleza Tipo difusível Mas também Não estamos falando de tipos Né? Modelos Tipos Físicos Agora a gente tá falando de ação Ação é Existem dois tipos Qual a diferença? Duas respostas Ou melhor Uma Ação Lenta E Ação Ah, já sei, Rodrigo É isso aí Rápida Basicamente Rodrigo Mas qual é a diferença Entre ação lenta e rápida? Tá Já sei, Rodrigo A lenta é lenta A rápida é rápida Mas, pessoal Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Dois tipos de fusíveis Onde Um é lento Como tá aqui Eu vou botar aqui, diretora No papel Pra ficar mais fácil de você pegar Ação lenta E o ação rápida Olha aí Olha esse fusível aqui, pessoal Esse fusível aqui é utilizado No multímetro Fluke Tá Qual o multímetro? Esse cara ali, ó Esse multímetro Não é só se utilizar no Fluke, não Em vários outros aparelhos também Mas olha aí a diferença Tanto de tamanho Forma física A gente tá falando É claro Esse fusível aqui Suporta muito mais corrente Que esse Vocês estão certos Mas o O X da questão aqui É a ação rápida Desse cara Olha como esse cara É poderoso, ó Mil volts Não é nem 250 volts Igual esse, né? Então, mil volts E Eu não sei se dá pra ler ali, diretora Quantos ampere Mas dá aqui, sim Se você conseguir dar aquele zoom Pro pessoal ver Tá A diferença Zoom Olha aí 20 ampere E mil volts É claro que ele é muito diferente Desse aqui de 250 mil E 250 volts Mas a grande questão aqui, pessoal Não é nem o tamanho físico É que Esse fusível aqui foi fabricado Pra ser de uma ação muito rápida E esse aqui De uma ação lenta Rodrigo, estamos falando de quanto? Pessoal, eu vou dar um valor simbólico, tá? Só pra gente exemplificar aqui Mas vamos dizer Esse fusível aqui Ele vai se abrir, ó Partir no meio, lá dentro Com 100 microsegundos Numa fração de tempo de 100 microsegundos E esse aqui Vai se romper em 100 milissegundos Pessoal, a diferença é brutal É gritante É absurda É como, vamos dizer Pra ficar aqui É uma comparação feia Tá Aqueles que são doutores Aí vão ficar chateados Mas Falando pra nossa língua É É como se esse aqui O aparelho consumiu muito Esse aqui se abre Em um segundo E esse aqui se abre Em uma hora E aí? Imagina você garantir A segurança do teu aparelho Em um segundo Que uma hora Em uma hora já pegou fogo Em muita coisa, né pessoal? Então por isso Tô falando disso Pra que também levem em consideração Uma coisa Aparelhos que utilizam Fusível de ação rápida Geralmente são mais caros Porque esse fusível aqui É infinitamente mais caro Do que aquele E o aparelho é muito mais seguro Então por isso Muitas das vezes Agora já sanando Outras dúvidas Ah Rodrigo Eu quis comprar O multímetro mais barato lá Porque sabe Ele era legal E ele tava barato Aí a pessoa vai E julga que um Fluke Tá E olha que esse aqui Tá longe de ser o melhor Esse aqui deve ser um dos piores Mas Um Fluke Que preza pela marca Ele utiliza um fusível desse Tá E já Um fusível De uma outra Um fusível Não, um aparelho De uma outra marca Não vou nem mencionar a marca Mas Ele vai E utiliza Um fusível desse Resultado Em qual tu vai confiar mais? Já que esse aqui demora Um segundo pra abrir Caso a gente Messa errado E esse aqui demora Uma hora Em uma hora A gente detonou Todo o circuito eletrônico Dentro desse equipamento Bom Queria falar isso pra vocês E fica um plus Aqui nessa aula Audio jungle Audio jungle Audio jungle Tchau 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 Tchau